Olha só, a gente vai começar a gente tá se divertindo aqui, né? Tá uma parada, precisa se sentindo em casa já. A gente faz a brincadeira do casa mata e beija, né? É. Explica melhor que eu tô... A gente vai pegar três cara aqui. Aí a gente tem que varar quem a gente beija, quem a gente casa e quem a gente mata. Só tem cara aqui? É, sempre. Tá maruca? Só tem cara aqui? Três caras de rosto que eu tô varando. Jora, então tô comigo, Ibride. Olha isso, eu tô de brincando. Caraca, bro, vergonha. Meu irmão. Nossa, eu peguei... É, eu já peguei aqui. Ah, meu irmão, vai lá, que eu me ferrei. É, é, quem começa? Vai lá, Ibride. Marraia. Marraia. Eu mato. Tadinho, guarda Luciano. Ó, esse nariz aí... Nossa, esse nariz aí só atrapalha, brother. Pra quê? Não, eu consigo nem imaginar, brother. Esse nariz deve ter uma parada do tamanho do nariz. Vai me incomodar, brother. Vai me incomodar, brother. Tchau. Ai, eu ouvi dizer que a Luciana é uma perna de três. Eu queria ter assistido. De novo eu? Quem é? Eu dou um beijo, né, cara? A Neymar. Futebol, né, brother? Futebol. Dou um beijo, dou um beijo. Valeu, Neymar. Isso aí é nóis. Tu casa, bicho? Eu casa, Ura. Quem é? A bicho! Eu não vou... Caso, faço. Bicho é tu. Bichem! Para! Para, Marraia. Isso não é certo. Vai, Marraia. Tá, agora sou eu. Tá. Então... Essa daqui... Tá bonita, Anitta. Eu adoro a vida. É, mas assim... Eu vou matar a Anitta, tá? Não! Pô! Passa pra mim. Então... O outro é esse aqui. Eu caso com ele agora, se ele quiser eu caso. É o Carlão Ramos. Nossa, eu casava essa noite inteira e... Esse daqui... Eu só vou beijar mesmo, que é de que eu tenho medo de ser castigado. Ah, faz de fato. Eu vou dar um beijinho na testa dele. Nossa, eu ia pra cruz, mas eu pegava esse homem. Ah, não deixava secar de ter uma barba... Comer uma garrafa na barba dele. Pala, irmão! Ai, meu Deus! Ah, não. Pode falar! Desejar o homem, que é deus professor. Mateus, versículo 7. É... Vamos lá. Eu vou... Esse daqui. Eu mato. Eu matava também! Não tem mais ser esse garoto! Chato! Mentira! Gosto! Não guarda ele. O... Isso daqui eu tinha uma noite tórrida dele com... Só chupando essa língua que eu acho... O Whindersson. O Whindersson. Quem eu matei foi o Rodrigo Santana, que eu peguei. Eu não falei porque eu fiquei com tanta raiva. É... O Whindersson. O Whindersson. O Whindersson. O Whindersson. O Whindersson. O Whindersson. O Whindersson Nune. O Whindersson. Eu aprendi que é uma raia. Beijo. É... Chama o Crepe. Qual que é o Crepe de agora? É o Merod. Vai lá, Blit. Vai lá, Blit. É o Merod. Tô bem. Tô zen. A casaca Ludmilla. É, esse daqui. Ah, não chapa, Lô! Lô, Lú, Carlos, meu Deus do céu. Passava a noite e a gente ficou lá com ele. Ah, o Pablo e o Vidal, queria casar também. O Negros e o Borrell. Lua Santana. Olha aqui, eu queria falar que... O que eu ia falar? Esqueci completamente. De novo, da temporada! É o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô completamente louca, eu tô dançando. Ah, queria falar, inclusive, que os cinco primeiros episódios, ele já tá naquele negócio, como é que chama, que eu tenho dificuldade? No Grobo, no Multishow Play! Grobo é outro lugar, indioca! Ah, mas é primo! É o demissor, é primo, mas não, é outra coisa. Olha aqui, eu, inclusive, queria falar um negócio de que o pessoal tá reclamando que não tá aparecendo nos comentários. Já recramei com o Multishow, com a direção, aí o diretor foi... Coisando a minha mamila, eu acabei cedendo. Inclusive, a gente fala... Ah, vai aparecer os comentários aqui, a gente vai falar com o pessoal daqui, ó. Aí tem comentário aqui, gente, vai ler. Elas lê, que eu tô sem óculos. Ó, o Mumuí tá assistindo, tá de graça. Morro de rir. Do Yuri Almeida. Obrigada, Yuri! Oi, Yuri! Essa tem essa morte de rir. Ó, essa... E a Lamite? Ai, era a Sulamita Fernandes, uma raia! Valeu, Sulamita! Ela! Ih, o Jefferson quer casar comigo. Agora! Valeu, Bridget! Gostou, hein, Bridget? Ele é cego. Jefferson, usa só uma capa na cara pra não... Porque você não brocha, na hora que tá transando. Ele parece o Xande. Nossa, também não importa a barra, né? Não acredito nela, não. Porque ela já é coisa vem coisa. Caraca, Bridget, ali embaixo, ali embaixo. Ótimo. A Tâmara mascarenhas, hein, Omar. Ai, é pra tu. Nossa, que desculpeia. Tâmara não é fruta? Adoro essa fruta. Dá uma chupada. Pera! Ó, fruta! Toma, fruta! Coé, Bridget! Eu e meu brother tamo querendo uma fazer uma sarrada, viu? Olha... Que isso, bro? Saiu, tá parada, meu irmão? Tá, tá com essa cara de Harry Potter. Tá maluco? Toma e suruma com a minha filha, não. Essa farinha, não, Harry Potter. Vai parar comigo, meu irmão. Fazer isso pra mim, irmão. Ah, e ele parece aquele menino Harry, ó. Que trabalha aqui, igual o senhor Harry. Ih, eu faço uma sarrada vioreta com o tia, velho. Mas não, quer vir aqui? Quer vir na mão? Morrendo de rir pra te ter vencer. Pera aí pra falar que tá morrendo de rir, gente. Se tu tá rindo, é pra rir. Não é pra morrer. Mas não é pra morrer de rir. A Camila fez um trocadilho maneiro. Essa graça tá de graça. A minha Chewbacca tá de graça. Para, para, para. É isso mesmo, que depois que eu fui ganhar nas estrelas, eu apelidei aqui o negócio de Chewbacca. Minha Chewbacca. Uoum, 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 uoum. Gente, para! O quê? Para, tu... O Aram! Já que você pagou o pavê, eu tô aí, Pris. Ele escreveu meu nome errado. Tá aparelho, Aram? Pega. Ah, vai pegar... Ah, com esse rabinho aqui. Samurai. Tá pegando quem? Tá querendo pegar a mahaia, né? A mahaia vai falar do que tu. Tá maluco, meu irmão? Ah, não me enferra, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.